A polícia de São Paulo investiga uma quadrilha que falsificava óleo automotivo de marcas conhecidas. E só lembrando que usar um produto adulterado pode causar sérios danos ao veículo. Os agentes encontraram nesse galpão em Guarulhos, na Grande São Paulo, toda uma estrutura montada. Mais de 20 mil litros de óleo lubrificante automotivo sem procedência foram apreendidos em embalagens de marcas conhecidas no mercado. Nós estamos falando aí de cerca de 14 mil litros de óleo que eram produzidos diariamente ali, envasados, melhor dizendo, ali. E a pessoa não apresentou as licenças pertinentes, como por exemplo a licença da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. Cinco funcionários foram levados para prestar depoimento. Os suspeitos podem responder por crimes contra a ordem econômica, tributária e também contra o meio ambiente. A gente verificou que havia um local ali que possivelmente estaria havendo um escoamento de óleo para a rede de esgoto. Então com uma produção nesse volume a gente consegue imaginar o dano ambiental que esse pessoal pode estar causando. Não é nada fácil identificar quando o óleo lubrificante é adulterado. O consumidor muitas vezes acaba fazendo opção pelo preço mais baixo que é oferecido, mas pode estar colocando em risco o funcionamento do motor do veículo. Por isso, especialistas recomendam comprar o produto em locais com boa referência. Acompanhamos os testes feitos em laboratório por um engenheiro mecânico do Instituto Mauá em São Paulo. Ele usou amostras de um óleo original para explicar a diferença com um adulterado. Você pode ter contaminantes que vão começar a corroer os componentes do motor. Você pode ter a falta de aditivos de redução de atrito, redução de espumante, redução de dispersantes, que pode também impactar no desempenho do óleo e pode danificar o motor a curto e médio prazo. O óleo apreendido na operação da polícia vai passar por uma perícia para identificar a composição do material falsificado.